O meu bate-papo é com o vereador Mané Mudança, ele que no mês de outubro apresentou um requerimento aqui na Câmara Municipal solicitando ao Executivo Municipal a construção de uma mini rotatória em um dos setores aqui da cidade de Araguaína, um trecho onde acontece muitos acidentes e é importante ter essa rotatória, né vereador? Então, nós procuramos as demandas maiores da cidade e encontramos ali na parte de trânsito entendendo que aquela rotatória, aquele cruzamento de ruas e ali são várias ruas que ligam vários setores, então ali a necessidade de uma mini rotatória porque o espaço é pequeno, mas é necessário que faça pelo fato ali recebe o pessoal que vai do centro, Araguaína Sul, setor Raizal, setor Araguaína Sul 2, setor Tereza Hilário Ribeiro, Barre São João, setor Coimbra, enfim, são tantos setores que tem o tráfico por aquelas ruas que tem acontecido muitos acidentes. Então, dessa forma, nós entendemos que com investimento pequeno nós vamos salvar vidas ali naquela região porque tem acontecido, constantemente acontece acidente ali naquele cruzamento de ruas e uma rotatória é suficiente para salvar muitas vidas. Então, dessa forma, eu vejo, é um dos requerimentos nossos que tem uma necessidade urgente de ser atendido e acredito que o secretário de infraestrutura, junto com o prefeito, possa atender e salvar essas vidas que é necessário fazer com que isso possa urgentemente atender o nosso requerimento. E ali naquele trecho, vereador, é importante destacar também que há um fluxo muito grande, não só de veículos, mas também de pessoas, muitos estudantes passam por ali e não há nenhuma faixa de pedestre, né, para que eles possam, né, passar corretamente para que os carros possam parar. Então, a necessidade também das faixas de pedestre, entendendo que ali são seis, primeiros que tinham as quatro bocas aqui embaixo, né, que são quatro ruas que se encontram, lá são seis, são seis bocas, porque a Jatobá dá dois sentidos, a entrada e saída e várias outras ruas, então termina sendo um encontro de ruas, é, eu vi isso aqui, ainda não havia visto tantas ruas encontrando no mesmo ponto. Então, o perigo ali é constante. Então, além de fazer a rotatória, a necessidade das faixas de pedestre em todas as ruas que dá a entrada e saída da rotatória. Agora, esse requerimento, vereador, ele já foi aprovado, é, já mais ou menos, há mais de um mês, não é isso? Você já teve alguma resposta, algum posicionamento do município para que aconteça essa construção dessa mini rotatória? Então, não, olha, é um dos problemas, até eu discutir isso aqui, essa semana, com respeito à quantidade de requerimento que nós temos trazido para cá, discutido, aprovado e não tenho visto o resultado do executivo, está cumprindo essas demandas que os vereadores têm trazido para esta casa. E aqui, nós procuramos trazer e discutir e aprovar, é a demanda, é a necessidade do povo, lá na ponta. Então, dessa forma, eu vou voltar a cobrar, e aqui, nesse momento, estou cobrando, que atenda esse requerimento. E esse requerimento, pessoalmente, eu vou procurar o secretário de infraestrutura para que ele me dê uma posição, porque quanto antes nós resolvemos aquela situação, mais vida nós vamos salvar. Vereador, para a gente finalizar, nós estamos nos aproximando do Natal. Qual a mensagem que o vereador Mané Mudança deixa para a população? Olha, o Natal tem o símbolo de vida de Jesus, né? Então, é alegria, festeja a família, festeja a vida, festeja a vinda de Jesus para nos trazer a salvação. Então, é uma mensagem de amor, de carinho, que as pessoas possam, no Natal, aqueles que estão doentes, que possam se recuperar, aqueles que estão passando a necessidade, que Deus dê uma forma de enxergar o alimento na mesa deles. E, assim, aquele que precisa do emprego, que abra as portas e que ele possa ter oportunidade de ter seu emprego. Então, dessa forma, eu desejo, assim, um feliz Natal. Mas, para ter um feliz Natal, tem que ter saúde, tem que ter alimentação, tem que ter um bom trabalho, tem que ter uma boa moradia. Enfim, dessa forma, eu finalizo desejando a todos um feliz Natal, um ano novo que nós acreditamos que vai haver muitas mudanças, porque governo estadual, governo federal, há essas mudanças. Então, entendemos que vai vir dias melhores para todos nós. Então, eu finalizo pedindo a Deus que dê um feliz Natal para todos nós. Muito obrigada pela entrevista. E a gente se encontra no próximo Bate-Papo de Olho no Parlamento.